A presidenta Dilma Rousseff participa amanhã em Buenos Aires, na Argentina, da posse da presidenta reeleita Cristina Kirchner. Dilma Rousseff chega hoje à noite à capital portenha. Entre os desafios para o segundo mandato de Kirchner, estão a enxugar os gastos públicos e controlar a inflação, que este ano deve chegar a 24%. De Buenos Aires, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. A Argentina tem quase 48 milhões de habitantes e recebe turistas do mundo inteiro, que vêm ao país conhecer um pouco da história, da música e da dança, que formam a marca registrada do país, o tango. Eles também ajudam a movimentar uma economia de 596 bilhões de dólares. Mas o crescimento econômico registrado nos últimos cinco anos enfrenta agora um problema. A inflação, que em 2011 deve chegar a 24% de acordo com o governo argentino. Para 2012, a previsão é ainda pior. O Banco Central do país projeta uma inflação de 30%. O aumento dos preços é uma das preocupações da presidenta Cristina Kirchner, que neste sábado, aqui em Buenos Aires, dá início ao segundo mandato à frente do governo argentino. Cristina Kirchner ainda tem outro desafio pela frente, enxugar os gastos públicos. Os serviços de luz, água e gás de cozinha são oferecidos aos argentinos praticamente de graça. Os argentinos ainda querem reajustes salariais em várias categorias. É neste ambiente de desafios que a presidenta Cristina Kirchner vai administrar a Argentina até 2015. 25%. 25%. 25%.